Uma mulher de 33 anos, cheguei cansado, muito abraço, um final de semana foi corrido, viu? Uma mulher de 33 anos, ela foi morta com uma facada no pescoço, no sábado, na zona rural de Pai Pedro, no norte de Minas. Segundo a polícia militar, Ana Flávia Alves Batista estava com o suspeito na comunidade de Canabouça, zona rural do município, quando eles teriam discutido. O homem, que tem 54 anos, chamou Ana Flávia para ir embora, mas ela se recusou. Ele, então, pegou uma faca e a golpeou no pescoço. Quem tem mais informações é o soldado John Lennon, que mandou as informações para a gente. Balança. Açinados via rede de rádio, de um possível crime de homicídio, onde uma mulher de 33 anos, aproximadamente, teria levado um golpe de faca na região do pescoço. E que o autor, de 54 anos, teria evadido o local. A guanissão, então, deslocou o local do fato e constatou que o mesmo teria fugido para sua residência. Chegando na residência, tivemos informações que ele teria se evadido para a mata fechada, onde foi feito o cerco e o rastreamento. E, depois de 20 horas de empenho, a guanissão conseguiu localizar o autor do crime. O mesmo foi identificado e recebeu a voz de prisão, onde será encaminhado para a delegacia de plantão de Jenaoba. E lá serão tomadas providências de polícia judiciária. Obrigado pelas informações. Vamos seguindo com o balanço, gente. É, rapaz, não é fácil não. Aqui, ó. Gente, uma mulher de 34 anos, ela foi morta. E um jovem, de 18, foi baleado na sexta-feira em Pirapora, no norte de Minas. Esse crime aconteceu após uma festa que as vítimas estavam promovendo em casa. Segundo a polícia, o vizinho de 34 anos ficou incomodado com o barulho do som alto e foi tirar satisfações. No dia seguinte, ele teria retornado nervoso. Não quis conversa e já chegou atirando. A mulher foi baleada nas costas e morreu na hora. O rapaz está internado no hospital. Balança. A festa estava acontecendo em uma casa, no bairro Sheikiná, em Pirapora, na noite da última sexta-feira. O som alto incomodou o homem de 34 anos, que mora perto do local. Ele teria tirado satisfação com os vizinhos, mas os moradores não chegaram a um acordo. Segundo a polícia militar, no dia seguinte, o homem retornou ao local e já chegou atirando. Liliane Sampaio da Conceição, de 34 anos, estava na porta da casa e foi surpreendida pela ação violenta. Ao ver o homem enfurecido, ela saiu correndo, mas acabou sendo baleada nas costas e não resistiu e morreu no local. O namorado da filha dela, Tiago Alex Pereira, de 18 anos, também foi atingido com dois disparos no peito. O SAMU foi acionado e constatou a morte da mulher. Já o rapaz foi levado para um hospital da cidade. Ainda de acordo com a polícia, a namorada dele também correu e, felizmente, conseguiu escapar. O suspeito ainda não foi preso. Para a polícia, a esposa afirmou que o marido estava muito nervoso e teria dito que iria comprar um saco de cimento. Após os disparos, ele fugiu usando uma motocicleta. As buscas continuam. A polícia civil vai investigar o caso.